E aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje vamos trazer mais uma novidade aí como otimizar mais ainda a economia do nosso off-grid a gente sabe que um sistema off-grid por si só já traz aí uma grande economia porém para atingir aquele sonho de só pagar a taxinha ou de reduzir aí bastante quase zerar aquele belo sonho a energia o talão de luz a gente tem que otimizar a nossa casa nosso nosso sistema e como é que a gente faz isso agregando alguns aparelhos algumas novidades para que a gente possa economizar de vários lados e vocês sabem aqui que eu defendo o uso exaustivo do off-grid durante o dia durante a produção solar aí a gente tem que fazer uso aí de vários aparelhos aparelhos que vai trazer aí uma economia agregada não só na conta de luz mas na nossa cozinha e economizando gás e muito mais como já falei aqui no canal então vou trazer aí na bancada um aparelhinho tô testando gostei muito comprei para mim comprei só tô mostrando para vocês ninguém me mandou nem comprei nada não meu dinheirinho do bolso eu gosto de otimizar meu sistema off-grid para ter uma economia não só na energia mas em vários aí pontos da minha residência otimizar para mim é isso fazer melhorias em vários aspectos para que isso tudo consiga me trazer uma eficiência maior e uma economia maior do nosso sisteminha off-grid vou te mostrar na bancada mas antes te peço se inscreve aí no canal ativa o sininho das notificações para quando o vídeo subir participar do salve com a galera lá no final do vídeo também te peço que ajudar o canal se inscreva aí como membro dá uma ajuda aí vou fazer uma enquete em breve aí para os membros de como vai ser aí o sorteio do inversorzinho sorteio aí no final do ano vocês vão voltar para dizer se é pelo final do número aí de loteria federal vocês que vão decidir como a gente vai fazer o sorteio de uma forma mais justa vou colocar as opções em breve vocês vão votar gostando aí do vídeo tá com o like taca 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 o like para a gente trazer aí mais aulas gratuita sem vender cocina sem nada vamos conferir essa novidade aí no canal sim não parecia do Espírito Santo Amém melhor canal de energia solar do mundo obrigado meu Deus vejam pessoal quero trazer aí mais um utensílio para otimizar nosso sistema aí de energia solar off-grid através do uso aí do off-grid com esse aparelhinho consigo mais economia para minha residência como gastando aí minha energia solar durante o dia eu consigo economizar mais ainda gás de cozinha é dessa forma que a gente já falou aqui no canal durante o dia a gente utiliza fogão de indução substituindo aí o gás na medida do possível aí o nosso fogãozinho de indução só durante o dia cozinha no feijão carne tudo tem produção solar toma indução panela elétrica para cozinhar arroz além de você tá aí consumindo uma energia do off-grid que seria desperdiçada se você não tiver esse consumo você também economiza o gás e se o objetivo é economizar para dinheiro você tem que otimizar sua residência para cortar gastos o máximo possível e com esse aparelhinho aqui a gente reduz o consumo de gás mensal ajuda e traz praticidade ao nosso dia veja um aparelhinho desse aqui 350 watts aí vem com esse acessório Zinho aqui que a gente encaixa ele aqui é é coisa fácil e coloca até sete ovos e é todo automático através desse copinho aqui esse copinho vem com um dosador e aí você escolhe se botar aqui onde tem médio o ovo sai com a gema mais ou menos molinha hard um pouquinho mais dura e esse aqui ó no finalzinho copinho cheio de água vai ficar com a gema bem durinha para quem gosta do ovo como eu gosto aí de comer ovo de galinha com a gema bem durinha basta fazer isso um dosador e ele quando terminar aqui de cozinhar ele desliga automaticamente ou seja para acaba como eu que acordei vou escovar os dentes quero já o café aí prontinho é só basta fazer fazer isso aqui encher na medida que eu quero liga aí na tomada de manhã já vai ter o solzinho aí você já vai usar esse seu off-grid nós eramos aqui o vatímetro aí 124 volts zero vato de consumo para gente ter uma base aí de quantos vatos a gente consumiu durante e o cozimento com esse aparelhinho então além de economizar aí gás a gente vai saber o consumo em vatos durante esse cozimento só isso já colocou só colocar a tampinha aqui é prático pode colocar até sete ovos ligou o botãozinho aqui ó já fui ó acesozinho aqui não vou virar porque é por causa da água mostrando aí ó o consumo vamos ver já começou com quantos vatos aqui em 300 o aparelhinho é 350 o vatímetro tá mostrando aqui ó 379 watts o que é que vai ocorrer aqui ele vai ferver essa água aqui vai fazer um efeito estufa aqui dentro com um pouquinho d'água um copinho desse aqui você descer do nível colocou nele desliga na hora que tiver pronto que secar essa água aqui ele o aparelhinho vai desligar e seus ovos vão tá aí os ovos que você colocou para comer no seu café da amanhã ou no almoço vão estar aí cozido já começou a chiar não sei se dá para ver mas rapidinho já começou a chiar e aí a questão de algum minutinho você vai ter seus ovos cozidos e vamos ver aí o final do cozimento quantos vatos gastou do nosso off grid e a situação do bichinho aí já tá embaçando aí aqui coisa linda o aparelhinho desse gastei acho que 62 conto vou deixar o link aí na descrição do vídeo e vou pausar para mostrar para vocês é o resultado vou só abrir aqui para você ver ó ó o vaporzinho aqui ó já cheia ano tem mas tem que deixar fechadinha deixou fechadinho para que o cozimento seja bem ligeirinho aí tá vendo 380 vatos a gente 70 consumiu novato vamos ver aí no final quantos vatos consumiu e como vai ficar os ovinho aí da galinha para gente ver se fica bem cozidinho e vamos experimentar agora e ver o consumo em watts final beleza E aí E aí secou já desliga aí o aparelhinho automática tá sequinho aí só as gotinhas que tá pingando aqui do da tampa secou já desligou agora vamos tirar aqui os ovos vou botar aqui nessa água quando sou doido de queimar minha irmão tá quente e vamos ver como ficou aí consumo aí deu 75 watts o tempo em minutos depende depende de como você gosta do ovo pode variar é entre sete minutos a 14 minutos entre o normalzinho mais mole e o bem duro aqui que é toda essa aguinha aí do dosador e vamos ver o resultado como ficou E aí só presta assim viu um salzinho beleza pessoal o vinho aí bem cozido não sei descascar direito não mas ficou top maquininha aí boa para economizar gás aí usando nosso sistema off-grid chegou 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 meu povo não é tu não rapaz aqui o povo já viu peço no negocinho bom acaba a corda cedinho não tem que ficar esquentando água gastando o gás não eu vou lá na tomada bota os ovinho aqui os ovo da galinha os ovo da galinha aí bota o bichinho aqui o copinho d'água liga ali escovando dentro fazendo o café quando eu olho que ele já tá pronto desliga para você sozinha só pode quebrar cortar botar um salzinho com meu café tá pronto bom demais mas vamos ver quem foi os cabeligeiros quem foi do meio da mata que chega chega aí eu junto e disseram parciso eu quero meus é um abraço nosso amigo aí Luba de pedreiro homenagem do canal vamos ver quem foi agora os cabeligeiros eita primeiro 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 quem foi aqui o doutor cano é cego eita idade chegando tu ficava uma bicha ruim ia com luz e tudo pior tá fiz nosso amigo Messias Santos de São José da Tapela lá em Alagoa Grande abraço amigo sempre aí apoiando pedindo salve sumir comenta dá uma boa noite nem que seja para botar umas palminhas ajuda o caminhão que a gente não vende custos não se vocês não ajudam a gente não aguenta nosso amigo aí Sérgio Cababon também mente do canal sempre ajuda aí a gente de Ari Tênis lá em Rondônia grande abraço amigo Sérgio nosso amigo Renio da Azevedo pediu tá se manda um salvo lá para galera de Curitiba no Paraná manda um abraço um grande salvo a todos os amigos aí de Curitiba no Paraná e de especial de nosso amigo Renio do Azevedo quem mais nosso amigo Aldaí Santos e Pato Branco do Paraná ele está fiz eu sou do Piauí mas estou lá em Pato Branco do Paraná e quero meu salvo grande salvo grande abraço amigo valeu de coração um salvo especial aí para nossa telespectadora amiga inscrita no canal Rosemary Rodrigues a Rose lá de Taubaté São Paulo que está sempre curto aí o canal tô ligadinho nas aulas gosto muito grande abraço é uma honra para gente cada amigo inscrito aqui no canal a gente fica muito feliz por cada um de de vocês grande abraço aí a Rose Rosemary Rodrigues de Taubaté São Paulo grande abraço nossa amiga Alex de Baldinha Gerais também grande salvo amigo e nosso amigo Olismar de Porto Alegre Rio Grande do Sul é um Olismar de Domingos é Olismar de Domingos grande abraço ao amigo vamos lá muita paz muita saúde para todos vocês que curtem aí ao canal canal familiar canal de respeito não vendemos cursinho gratuitamente dando abraço